Olá turminha! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Você sabe que dia é hoje? Pegue seu calendário e vamos marcar! Hoje é sexta-feira, dia 28 do mês de maio do ano de 2021. A nossa data escrita fica assim, 28 do 5 de 2021. Uma excelente aula para você! A nossa data escrita fica assim, 28 do mês de maio do ano de 2021. A nossa data escrita fica assim, 28 do mês de maio do ano de 2021. A nossa data escrita fica assim, 28 do mês de maio do ano de 2021.